Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Filho de Cristiano Araújo comemora cinco anos e ganha a festão de aniversário. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Dia de alegria na família do sertanejo Cristiano Araújo, que nos deixou em 2015. Seu filho Bernardo ganhou uma grandiosa festa para comemorar a chegada dos seus cinco anos. Ao lado do tio, o cantor Felipe Araújo, o avô João Reis e a mãe Elisa Leite. O pequeno pôde comemorar bastante mais um ano de vida, que curiosamente se completou no último dia 23 de janeiro. A festa foi toda inspirada em ninjas. O clima foi de bastante alegria em torno do pequeno, que na visão dos internautas está cada vez mais parecido com o pai. Na internet foram bastante os elogios ao garoto. O cantor Felipe Araújo comemorou em sua rede social com uma longa mensagem, onde revela sentir o imenso orgulho e alegria. É ser tio do garoto. Se você gostou dessa informação e desse vídeo, dá uma carimbada de like aí agora, galera. Inscreva-se no Famosos na Web, ative as notificações e deixe seu comentário. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV a qualquer momento de volta pra você, internauta. Pra você, internauta.